Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Xalalalala, já tento e fiz de tudo sem você não dá Xalalalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Olha louco de novo, dia de semana, seus lábios me chamam E por falar e chama, tem cinza em cima da cama Com o calor que você deixou e queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito louco Me lembrei daquela cesta só com a luz de vela Pensando alto igual as pipa no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Vai voltar por conta própria, eu vou te buscar E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Fica triste até o Rio de Janeiro Fica triste até o Rio de Janeiro